E aí 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 Deixa a mão em ver a mão Baixa a mão para mamãe está limpinha né a mão agora está limpinha está certo como é que é uma borboleta filho e o que você está fazendo aqui na água? está jogando pedrinha na água agora ele falou que estava lavando a mão na água olha aí gente você quer lavar a sua mão na água? então lava está limpinha? está? então está ótimo olha aqui para a mamãe está se molhando todo está bom filho? então está bom como é que é? uma borboleta filho e o que você está fazendo aqui na água? está jogando pedrinha na água agora ele falou que estava lavando a mão na água olha aí gente você quer lavar a sua mão na água? é então lava está limpinha? está? então está ótimo olha aqui para a mamãe está se molhando todo está bom aí filho? então está bom está aqui filho, vem, deixa eu ver só vem pedrinho está vindo a luz lá de fora, mas está filmando aqui o Ita mostrando os vídeos para eles né? que vez fez a última vez? ele fez uns versos aqui e ficou bem legal eu vou lá atrás do Pedro que como ele encontrou uma aranha ele achou uma aranha aí ele agora está apaixonado pela aranha Pedro cachorrinho essa água a gente não para ela não para olha tirãozinho a lenha ali ó e o Pedro aqui está armando um torol, um pé d'água, uma chuva né filho? ele está aqui apaixonado por essa aguinha que também não para o que você está fazendo? está certo está jogando pedrinho na água está jogando pedrinho na água e ele viu uma aranha aqui ó, nesse cano ele ficou apaixonado pela aranha ele disse que era uma aianha cadê a aianha? cadê a aranha? esse pé aqui ó esse pé aqui ó dá uma espécie de veia brinquinha branca, bem docinha mas a alvo não passa desse tamanho não é muito pequenininha olha gente ó comparado com o meu dedo aqui ó hum 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 vamos lá filho tirão irei não está aparecendo Vamos mostrar para os nossos amigos aqui Oi Vamos mostrar aqui a casa da aranha Você quer mostrar para eles a casa da aranha? Aqui dentro, gente O Ita mostrou Tem um monte de cocazinhos Que tem que ficar protegido Não dá para ver por aqui Mas tem um monte de filhotinhos de coca lá dentro Vai ficar protegido Porque o coca é muito sensível, né? Galinha da Angola Também é chamada galinha da Angola Água Água Comidinha na água? Tem comidinha na água? Você jogou arroz na água, filho? Ah, o Pedro jogou arroz na água Ah, não Você não jogou, não Vem daquela bica ali, né? Porque ali naquele estanque a gente lava o prato Então A comidinha, o restinho do arroz vem parar aqui Fiz que tem comidinha na água Fiz que tem comidinha na água, né, filho? Filho, vamos lá para dentro? Ele não quer saber de outra vida Ele quer ficar aqui o dia inteiro Mas eu fico preocupada, gente Casa da Aranha Casa da Aranha É, a Casa da Aranha E Chicken Home, é isso? Porque ali, olha Está mais árvore, está vendo ali? Um arroz de peixe Está com medo Sabem que ele é criança, né? Cega a gente E ele corre para lá Então fica com medo E fica aqui vigiando Mas olha lá, gente Que tranquilidade, olha Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti